Sábado de céu limpo e muito sol, um belo dia para uma corrida. Ajusta o cadarço, alonga, tudo pronto. Respira fundo e corre. Ao todo, 325 pessoas se inscreveram para participar da tradicional corrida do Judiciário este ano. O evento é organizado pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ e reúne diversos órgãos. Este ano tivemos a participação de 28 órgãos do Poder Judiciário, inclusive corredores do TJ do Rio Grande do Norte e do TJ da Paraíba. Dividida em categorias feminina e masculina, a competição tem percursos de 5 e 10 quilômetros, com largada e chegada no Superior Tribunal de Justiça. Ao longo do circuito, olhos atentos e celular na mão para registrar tudo. Quem não participou da corrida, fez torcida. Eu vim acompanhar meu marido, que é do STJ, e minha filha, que ainda não trabalha, mas que ia correr 5, passou aqui correndo 10, para acompanhar o pai. Corredor de quatro patas? Teve também. E em caso de cansaço, o colo do Dona ajuda. Foi só na saída e na chegada. No restante, ele que me puxava, né? E a inspiração é ele para vir correr. Incentivo não faltou para essas amigas. Adorei a corrida, o percurso foi perfeito e a corrida está muito bem organizada. Eu gostei muito, pela primeira vez que eu participo aqui, né? Do STJ, primeira vez. E já saiu com o troféu de campeão? Não, não, em nenhum lugar. João participou pela primeira vez e levou de cara o primeiro lugar no percurso mais curto. Aprovou a experiência. Foi minha primeira corrida do judiciário, achei muito desafiadora, muito interessante, muito legal de estar junto com o pessoal que a gente trabalha, fazendo atividade física, melhorando a nossa qualidade de vida. Henrique é servidor do Supremo Tribunal Federal. Ficou sabendo da corrida pela internet. Decidiu participar. E no final, subiu no lugar mais alto do pódio. Primeiro lugar no percurso de 10 quilômetros. Eu vi no blog, né? Eles divulgaram a prova e eu decidi vir participar. Achei muito bem organizada. É um percurso bom, um percurso diferente das provas que costuma ter em Brasília, né? Muito mais do que uma competição. A corrida do judiciário veio para promover um estilo de vida saudável e integrar servidores e colaboradores por meio de uma atividade desportiva. E quem não é adepto à corrida também pode participar pedalando. É que há três anos o evento abriu espaço para os ciclistas. É um evento top, adquirindo saúde. Indico isso para qualquer idade. Um dia para cuidar da saúde e também se divertir. Uma ótima oportunidade para garantir aquela selfie com a galera do trabalho de um jeito diferente.